Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio 11 da melhor série do mundo, onde está a mulher mais bela do mundo. E fleta. Vais beber mais, mas acho que já chega. Mais um chante. Ricardo, meu amor, gosto muito e podemos ficar juntos para sempre. What the fuck was that? Aquele gajo não é ator, mano. O Rapsher precisava de uma gráfica fase intro. Vai para o caralho, te foda, mas já fiz. Não é? Tipo... Ah, pessoal, a sério, tipo... Aquele gajo... Aquele gajo foi do género. Foda-se, pá. Já fiz intro! Caralho! Vai atrás e vê! Foda-se! Ainda por cima! Bom, como eu ia dizendo. Isto é aquele gajo que lá estava num canto. E assim, pá, então... Falta-nos aqui alguém. Ah, não veio. A greve da CP. A greve da CP. Ah, fodido. Olha, de por acaso tu não queres vir fazer isso. Então o que é que eu tenho de dizer? Então tens de chegar ali ao pé daquele rapaz, dizer que queres ficar com ele para sempre. Ok? Ricardo, meu amor, gosto muito e podemos ficar juntos para sempre. Mas já não aguento isto. Nem sabes a sorte que tens comigo. Ninguém se mete. Estão a gozar comigo, Joana. E se tu queres? Fazem contigo. Não. Quero que me deem atenção. Que o Fábio me dê atenção. Estás lendo pelos copos? Isso já me tava. Fábio... Era o que faltava mesmo. Ela tá bem pedá! Joana, o que é que tu pensas que estás a fazer? Mais um shot? Caralho! Joana! Fábio... Eu gosto muito de ti. Obrigado, Joana. Não. Tu não estás a perceber. Eu gosto de ti. Eu quero andar contigo. Tu gostas da Mel. Mas ela não gosta de ti. E eu... Estou aqui. Estou disponível. OMG! Ela é o Beast da Amadora, mano. Coitada! Bom, pessoal. Sejam bem-vindos à Roleta dos Sentimentos. Onde eu vou tentar apanhar a Mel do lado esquerdo, fechando os olhos e parando a intro numa situação que... Que sejam bem-vindos à Roleta dos Sentimentos. Ok. BOOM! What the fuck? I saw the light Foda-se Pessoal A primeira Obrigado 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 Não a sério Máquina Obrigado pessoal A primeira Até que enfim Lá está Obrigado 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 Todo o apoio São lindos De nada De nada Já apanhou estas manhas Let's go Eu gosto mesmo Eu não sei como explicar Eu nunca senti este peringa Está bem de baixo É que não consigo pôr mais alto Está mesmo no máximo aqui Está no máximo no OBS Estás mesmo ti Sério Só que se eu namores com a Sara Não percebo O quê? Como é que és capaz de dar para uma pessoa como ela? O que passou pela cabeça? Sei lá O que é que os vistos são idiota Mas ainda tento Não vou tirar a cabeça Respeitem a nossa querida Beatriz Vou avisar-me que ela não é o que parece Mas eu ainda pensei que ela era fixe Sabes? Eu acho que isso é o meu grande efeito Eu penso sempre Toda a gente é fixe Sabes que és mesmo Não é muito especial O que se passa aqui? Sempre sou porque as chances são as piores Oh, tem calma Ok? Era sobre isso que eu queria falar contigo Isto? E tu? Andaste sozinha na escola Para depois roubar-se os namorados às outras? Mel Não, espera Mel Mel Mas o que ia fazer com aquela gaja? Olha, aquela gaja tem nome, ok? Só podes estar a gozar comigo Não estou a gozar Desculpa, Sara Mas acabou tudo entre nós Oh, my God Sara Tu vais permitir isto, Sara Oh, my God, Sara O drama O horror A Sara Sara Tens que fazer qualquer coisa, Sara Só pensou em mim Olha toda Sara, tu não podes deixar que ela leva assim um homem Sara Ela, mas ela não sorriu Coração gela Olha aqui uma foto do concerto da 3 Concerto da 3 Macho Ainda macho Eu li atrás Controlar o grelo Melhor do que de agora Longe melhor É incrível Está bem aborrecido Coitadinho Como esta Inês, já é tarde Temos de bazar Vocês ouviram? Vocês ouviram? Vocês ouviram a voz Doce? Vocês sentiram a tachicardia? Eu senti My God Que gaja tesuda As coisas que eu fazia com ela Meu Deus Eu parecia Que a gaja Das 50 sombras de Grey Era a madre de Teresa de Calcutá Era isso que eu queria fazer Percebes? Inês, estás-me a ouvir? Hã? O meu pai me mandou mensagem Estás a chegar? Eu fico Mas tu disseste à tua mãe Que vazavas da festa comigo e com o meu pai Eu sei, mas Como é que eu me posso ir embora com o público naquele estado? Ele está de raça Ele precisa de mim E vais fazer o quê? Vou ajudá-lo a esquecer a porca da Sara Não Vou ajudá-lo a esquecer a porca da Sara Mas nunca é isto, bro Preocupes comigo que eu ligo à minha mãe Tchau Tchau Amor, para a próxima diz Está bem, eu leve-te a casa Mas coisas de chamar o teu pai Traidor Ei! É a minha crush! Ai, mata-patos Olá, outra vez Sabes, estive a pensar E acho que a festa está um bocado seca Devemos fazer alguma coisa para animar Olha, e se tu fosses Sim O quê, mano? Mas! O meu sub de 25 aqui, caralho Olha, e se tu fosses PAU! Mamar-lhe na boca Logo! Não há cá a dar as mãos Não há cá a boa tarde É logo para a cona Percebes? Ai, que boi-te de merda Onde? Não disseste que querias mostrar A cara mais experiente do que pareces Então esta é a tua oportunidade Uma manchela Oh-oh! Sorriu porque são gelas Enquanto dizes que eu não fiz o puto Nunca é suficiente É da tradição, mano Tens a certeza que não queres belé para a escola? Tenho pai, vou perto Estou pronto Ele, não é? O André? Uns chatóis, puto Já lavaste os teus dentes? Vá, rápido Melissa Espera O que é que se passa contigo? Tens alguma coisa para me dizer? Oh Acontece alguma coisa ontem na festa? Não vai, não me preocupes Só não me potes falar Até logo Beijos Canta pai, mano Até logo Tchau Canta as transições agora, mano Tá fixe, mano Está a ver que nunca mais saias de casa Ai, fala pais Uma pressão minha ou este sol está muito forte hoje? Nem consigo abrir os olhos À frente é a tua ressaca e não é nada de mirar depois do que estes ontem na festa? Eu bebi assim tanto? Ué, tu quase me estás para cima do Fábio Não te lembras? Ah, o Fábio O quê? Não te amas a figura triste que fizeste ontem? E tinhas casado com ele naquele momento? Que vergonha Nem sei o que fazer quando eu ver à minha frente O que é que eu faço, Ricardo? Fiz que não te lembras de nada Não, não consigo Fiz que não te lembras de nada Para casa, vou fechar-me no quarto para todo o sempre E eu é isso, ativa dramática Haja paciência Podes dizer que estou doente? Não Vais ser mulherzinha e vais encarar a realidade Ai, Ricardo Estou a ficar mal disposta só de imaginar a minha frente Sente a conas Não é disto tudo A única pessoa fixe é o gay Que é amiguinho e fofinho E o loirinho De resto é tudo gás maus Traidores, porcos Filhos das putas Não é? E menos a minha crush A minha crush é tipo Não é? Ai Tu fizeste sexo com? Nossa, reparem naquela bochecha linda Nariz perfeito Boca carnuda E olhos de chinesa Ok? É mesmo O meu estilo de gaja Caralho Percebem? Caçava hoje agora Aqui já Percebem? My God Que mulherão Obrigado pelo suco Obrigado pelo suco Fiz Mas como? Queres mesmo que eu te conte os promenores? Não Não era isso que eu queria dizer Foi quando eu me vi embora Logo a seguir Não vais perguntar como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? Foi espetacular Sentir-me nas nuvens Mas isso não é o que importa Não? Não O mais importante É que eu agora sou namorada do Hugo E todas as gajos da escola Vão ter inveja de mim Incluindo a porca da Sara Não é lindo? Olá, tudo bem? O que é que vai ser? Eita pessoal Está tudo bem convosco? Estava aqui a pensar Se calhar até Olha, pessoal Até vou fazer aqui uma tosta Não é? Que ainda não comi nada Vou fazer aqui uma tosta Tenho aqui umas tostas de milho Guys E E tenho aqui peito de peru Pronto Estou de dieta Que é para poder casar E então Contem-nos lá Da vossa vida Como é que vocês estão? Hã? Como é que estão a cena Convosco? Hã? Porquê que eu parei aqui? Não sei Não é preciso-me comer a tosta agora Guys Não? E então Está tudo bem convosco? Hã? Comigo também Comigo também Anda a passar um bocado de fome Mas ninguém manda ser um gordo Do caralho Hã? Portanto Hã? Agora Hã? 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 Já está a demorar o Insta Não se os que é que vocês estão a falar Bom Hã? 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 Não, não é queijo. É sem queijo. E a Alvonacona começou a beber café. Por isso é que eu não bebo café. E a Alvonacona. É na Sara, meu. Hugo, limpa e sem condições. Não estás a fazer nada de jeito. Como é o último dia do castigo, não te apetece, é? Estou esquisito. Esquisito como? Sei lá, não me sinto bem. Estou bom exposto. Posso ir embora? Ai, mãe. Não me digas que apanhou qualquer cena, bro. Olha, por mim, eu não vou fazer a parte dele. Ele não se sente bem. Sim, está bem, mas o Hugo não se sente bem porque tanto ressaca. Ontem na festa bebeu demais. O que é que eu tenho a ver com isso? É injusto até. Apanhou o casco, mãe. Ele tem razão. Mas eu estou mal disposto. Paciência, se vomitares, limpas. Eu trago o céu e as estrelas para que apareças. Ok, então. Um quebra-cabeças. Três meses. Q-A-R-A-L-H-O. Menor que três. Menor que três. Obrigado pelos três meses. Não tem ninguém a ver, tipo, ele a meter os 70 posters ali. És limp, bro. Obrigado pelo apoio. Grande abraço. A quem importa o que eu... A quem importa devo-vos dizer que esta é a única que não podem comer. Tá? Pronto. Ok? Muito bem. Muito bem. Gostei. Pessoal. Fiquem então de reagir ou de ouvir pela primeira vez. A música do ENTER. A música do ENTER. A música do ENTER. É.